Quem escreveu o papelzinho, levanta a mão! Quem escreveu o papelzinho, levanta a mão! Quem é a Cristina Vasconcelos Galhardo? Quem é? Cristina Vasconcelos Galhardo! Essa loirinha? Vem cá, vem rapidinho! Vem rapidinho! Pronto! Então você que escreveu... Você tem 14 anos, Cristina? Tenho, 14... É a primeira vez que você vê o nosso programa? É a primeira vez! O que você pediu aqui? Eu pedi dar uma volta de mósforo Luciano. Você quer dar uma volta de mósforo Luciano? Oi Luciano, vem cá Luciano, vem cá! Vamo ver! Eu nem sei se ele sabe andar de mósforo! Deve saber, né? Deve saber! Luciano, ela tem 14 anos, você tem quantos anos? 15 anos! Deixa eu ver se faz um bonito casalzinho! Fica aí! Abraça aí! É, simpáticos! Bom, mas... Ela quer dar uma volta de mósforo! Você topa? Topa! Topa! Então já colocou uma... Aí não! Se eu não cair, eu te desespero! A mósforo é um pouco grande, hein? Olha lá! Mostra a mósforo! Vamo pra lá! Vamo pra lá Luciano! Vamo lá Cristina! Vamo ver agora, nos dois últimos na hora! Capricha! Como é que é? Ela senta atrás, né? Vai Luciano, sobe aí na moto! Sobe, sobe! Vamo ver! Sobe na moto! Vai lá Cristina! Sobe com ele, que você vai levar um tombo nessa moto! Pronto! Aí vê lá, hein? Essa moto é muito grande pra você! Uma CB450! Vá lá! Meu Deus do céu! Olha, quero ver se vocês... Vamo lá pro lado de fora da rua! Vamo lá! Aí dá uma volta aí mesmo Luciano! Capricha! Você é o que você vai fazer! Você é o que você vai fazer! Lá fora ele! Volta aqui, o que você vai fazer! Uma bola linda! Quero ver ele fazer a curva agora Quero ver Olha, olha Já estão eles Aqui do lado de fora do teatro Quer morrer o amor, Luciano? O que aconteceu? Lá vem eles, lá vem eles É melhor sair da frente, hein? Ele está apropelado Ela veio no cena, toda a volta de moto Sua fã com a Cristina E o sonho de última hora Aí, pode entrar lá Pode entrar no palco, vai entrar lá, Luciano Vai embora Vamos ver, então Vamos ver o senhor com bastante aplauso Aí, aí, pronto E aqui nós vamos sentindo Que os casais já estão chegando Aqui mais um casal Podem Aqui mais um casal Aqui mais um casal